Valeu meu Deus, é o fim do nosso amor, me adora por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo por trás de Deus. Valeu meu Deus, é o fim do nosso amor, me adora por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo por trás de Deus. Valeu meu Deus, é o fim do nosso amor, me adora por favor, eu sei que o erro aconteceu, mas não sei o que fez, tudo por trás de Deus. Valeu meu Deus, é o fim do nosso amor.